Começam por ser estratégias que são usadas para preservar a saúde em geral, naturalmente. A primeira delas todas eu julgo que é a manutenção das rotinas. Não é fácil, mas tentar mimetizar em casa aquilo que é a nossa rotina habitual fora de casa. Levantarmos a horas regulares, tomarmos banho, vestirmos, cumprir os horários de refeição como se estivéssemos fora de casa, cumprir os horários de trabalho para quem está em teletrabalho e os horários de pausa. As interações em família naturalmente têm que ter uma atenção redobrada, estamos muito mais em casa todos, e se por um lado isso é muito bom, por outro lado pode ser um fator de desgaste e é preciso que os adultos sobretudo tenham isso em atenção. Ter noção de que é muito importante estar-se informado, mas não ser intoxicado por informação que muita dela não vem de sítios fiáveis, isso é um dos aspectos importantes. Todos nós estamos mais tensos do que o habitual, não estamos todos doentes, nem vamos ficar todos doentes, felizmente, mas de facto a intoxicação noticiosa, muitas vezes com notícias de fontes questionáveis, são um fator ansiogénico, um fator de agravamento dos nossos medos, dos nossos receios, e portanto muita atenção com esse tipo de uso da informação. Depois, o uso de tudo o que forem recursos informáticos para nos mantermos em contato com os amigos, com a família, particularmente importante no caso de pessoas com mais idade e sobretudo se vivem sozinhas, a preocupação dos familiares manterem um contacto muito frequente ou por telefone ou por videochamadas, enfim, usando as estratégias que se puderem para, no fundo, se manter o contacto social, porque de facto o isolamento físico não é sinónimo de isolamento social. Não querendo patologizar para a soniologismo os nossos comportamentos, insistir que se estivermos numa situação de desespero ou de sofrimento acrescido e cada um de nós se conhece melhor que ninguém, então aí é recorrer ao pedido de ajuda e o Serviço Nacional de Saúde, através dos cuidados de saúde primários e dos serviços locais de saúde mental, tem uma resposta organizada neste momento. Aquilo que é pretendido, digamos assim, é que haja uma primeira resposta, que se chama a resposta de primeiros cuidados psicológicos, ao nível dos cuidados de saúde primários, essa primeira intervenção não é uma intervenção qualquer, é uma intervenção que é estruturada no modelo, cuja orientação é da Organização Mundial de Saúde, e determina o encadeamento pela gravidade do quadro da pessoa que pede ajuda. Um exemplo prático, alguém chega ao seu centro de saúde e com alguma queixa que diga respeito ao prejuízo da sua saúde mental, há no centro de saúde pessoas técnicos de saúde com formação nesta primeira intervenção em primeiros cuidados psicológicos, nomeadamente os psicólogos no centro de saúde, que avaliam a situação e que determinam, bom, consigo resolver, está resolvido, disse-lhe esta pessoa, x não precisa de mais nada, muito bem, não, esta pessoa precisa eventualmente de um acompanhamento ao nível dos cuidados de saúde primários, mantém esse acompanhamento, não, esta pessoa precisa de uma intervenção especializada, faz o encaminhamento para o serviço local de saúde mental. Portanto, em traços gerais, é a resposta articulada da saúde mental, no âmbito do SNS, em articulação entre os cuidados de saúde primários e os serviços de psicologia e saúde mental. Este plano de emergência, chamemos-lhe assim, não começou a partir de ontem, já está no terreno. E no fundo, do que é que se trata? Na sequência dos incêndios de 2017, o Programa Nacional para a Saúde Mental, enfim, formulou um conjunto de regras que depois foram plasmados em despacho, é o despacho 70-59 de 2018, em que determinava uma estrutura de funcionamento da saúde mental no contexto do SNS para uma resposta a catástrofes ou acidentes. E portanto, aquilo que aconteceu, enfim, no início desta pandemia, foi que fomos buscar essas regras gerais plasmadas nesse despacho, aplicando-as naturalmente às particularidades da atual pandemia, e os serviços locais de saúde mental de todo o país, e por indicação dos cinco coordenadores regionais, cada IRS tem um coordenador regional para a suplementar, pôs-se em marcha a reorganização dos serviços de acordo com o modelo que está plasmado no despacho. Em primeiro lugar, é um modelo de intervenção que obriga e determina, e bem, uma interligação entre os cuidados de saúde primários e os serviços de saúde mental naquilo que é a resposta a situações de crise, a situações de emergência. E portanto, como é que nós nos devemos articularmos com os outros, tendo por base que a primeira resposta, digamos assim, está sempre sediada nos cuidados de saúde primários. No fundo, o que o plano determina é a constituição de dois núcleos, chamados os núcleos locais dos cuidados de saúde primários e dos serviços de saúde mental, que no fundo serão, digamos assim, os efetores deste plano, que tem também, a nível de cada IRS, um grupo coordenador. Do núcleo dos cuidados de saúde primários, fazem parte um médico mecânico de saúde familiar, um psicólogo, um enfermeiro, um técnico superior de serviço social. Do núcleo dos cuidados de saúde mental, faz parte um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro especialista em psiquiatria e saúde mental e um técnico superior de serviço social. Primeiro, a necessidade de fazer formação em primeiros cuidados psicológicos, por exemplo, a pontos focais das autarquias e a pontos focais das coordenações locais da ação social de cada autarquia. De facto, falo naquilo que foi feito num sítio que conheço melhor só para servir de exemplo, mas, por exemplo, em Beja, no serviço local de saúde mental de Beja, isso foi feito. O psicólogo do núcleo dos cuidados de saúde primários e a psicóloga do núcleo dos serviços de saúde mental fizeram essa formação a pontos focais de psicólogos das autarquias. Portanto, isso foi, enfim, há uma diferença que não estava completamente prevista e que nos pareceu importante nesta circunstância fazer. Depois, outra coisa que não estava prevista porque não se fazia, ninguém fazia ideia que aquela fosse necessária é a obrigatoriedade, eu reforço, a obrigatoriedade dos serviços locais de saúde mental darem, prepararem, terem respostas feitas para os doentes Covid e suas famílias, por um lado, sempre que, enfim, os internistas ou quem está a gerir a linha Covid, digamos assim, precisarem. E neste particular dizer que doentes Covid quer estejam em entrenamento, quer estejam em entrenamento domiciliário, digamos assim, na sua própria casa. Portanto, se estas equipas precisarem, nós estamos de retaguarda e há contacto direto, há uma linha direta para estas situações e, por outro lado, a obrigatoriedade de haver uma linha de apoio para os próprios profissionais da instituição. Ok? Foram, digamos que, os dois acrescentos que nós fizemos na adaptação para a realidade atual daquilo que estava previsto para a intervenção da saúde mental do âmbito do SNS em contexto de catástrofe. A comunicação para o público é, de facto, muito importante. Não vale a pena ter recursos se quem deles precisa não sabe que eles existem e como é que eles funcionam. E, portanto, a preocupação do Programa Nacional para a Saúde Mental foi arranjar um canal de comunicação para a comunidade, naturalmente, e com indicações simples, em linguagem não técnica, prestar apoio no sentido de explicar onde é que se pode pedir ajuda, como é que se pode pedir ajuda e, por outro lado, também deixar algumas dicas, digamos assim, especificamente para situações que nos parecem mais importantes, nomeadamente o risco de suicídio, nomeadamente o contacto direto e informal com aquilo que são, ou com quem é doente mental grave, com questões muito práticas relativas à obtenção de terapêutica, às eventuais alterações na lei de saúde mental, enfim, no fundo foi nossa preocupação arranjar um canal aberto para o público de base informativa. Por outro lado, foi também nosso propósito disponibilizar os contactos e o acesso direto, quer aos cuidados de saúde primários, de todo o país, quer aos diferentes serviços locais de saúde mental, na sua vertente adulta e na sua vertente de infância e adolescência.